Venha conosco! Neste vídeo vamos apresentar os melhores destinos no litoral de Sergipe. Iniciaremos apresentando Aracaju, capital do menor estado em extensão do Brasil. Na zona norte de Aracaju, podemos apreciar a ponte Construtor João Alves. Linda e imponente, foi construída sobre o rio Sergipe, para encurtar a distância entre a capital e as praias do litoral norte. Ela liga Aracaju à Barra dos Coqueiros. A ponte ganha iluminação à noite. Aracaju é uma das primeiras cidades planejadas em todo o país. A cidade possui parques, praias, rios, manguezais, entre outras atrações. A Orlinha do Bairro Industrial atrai muitos turistas que desejam aproveitar e presenciar uma bela vista da ponte, às margens do rio Sergipe. A Orla conta com restaurante, bares, pier, ciclovia e parque infantil. Aracaju dispõe de vários locais para serem visitados. O Farol da Coroa do Meio, no bairro da Coroa do Meio, é um dos pontos mais conhecidos da cidade, bastante visitado por turistas. Os bairros Atalaia e Coroa do Meio compartilham a praia mais famosa do município. A Orla de Atalaia é uma das principais atrações de Aracaju. A Orla possui quadra esportiva, ciclovias, parques infantis, lago artificial, a passarela dos caranguejos com diversos bares e restaurantes, onde podemos experimentar o caranguejo sergipano, o Centro de Arte e Cultura José Inácio, o Oceanário de Aracaju e muitos outros atrativos. Aqui você pode se divertir ao som do forró, que é o ritmo que embala Sergipe, e curtir não só as praias da capital, mas também as dos arredores. Sergipe tem apenas 170 quilômetros de litoral. No sul de Sergipe, visitamos a Praia do Viral. De um lado da praia tem a Lagoa, e do outro, o encontro do rio Vazabarris com o mar. O acesso é pela areia, seguindo a Praia do Mosqueiro, até o final, com o veículo 4x4, tracionado ou bug. Outra forma de acessar é com passeios de barco, que partem da Orla do Pôr do Sol. A Orla do Pôr do Sol é passeio obrigatório se você visitar Sergipe. A Orla do Pôr do Sol está localizada aproximadamente 17 quilômetros da Orla do Atalaia. A Orla é ponto de embarcação para passeio para a Ilha Croa do Goré, Ilha dos Namorados e a Praia do Viral. No extremo sul do litoral sergipano, está a Praia do Saco, localizada na região da Barra do Rio Real. O rio separa Sergipe da Bahia. De um lado está a Praia Mangue Seco, na Bahia, e do outro a Praia do Saco, em Sergipe. A Praia do Saco, no município de Estância, está localizada aproximadamente 70 quilômetros de Aracaju. Na praia são oferecidos passeios de bugue de barco. Os principais destinos de passeio de barco são o Mangue Seco, na Bahia, e a Ilha da Sogra, que fica em frente à Praia do Saco. Mais uma opção de passeio ao sul de Sergipe é a Lagoa dos Tambaquis. No litoral norte de Sergipe, visitamos Pirambu. Fica a cerca de 40 quilômetros de Aracaju. A Praia de Pirambu é tranquila e extensa. São 40 quilômetros de praia com trechos bem desertos. Suas águas são mornas e cristalinas. Em Pirambu, você encontra trilhas por dunas de 30 metros de altura. A praia ficou famosa por ser local de desova de tartarugas. Conta com uma base do Projeto Tamar, na Reserva Biológica Santa Isabel. No extremo norte do litoral de Sergipe, chegamos a Neópolis, onde podemos fazer a travessia do Rio São Francisco até Penedo em Alagoas. Continue conosco. Abraços! 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 Abraços!